Oi gente, pedágio em 60 segundos ou mais, hashtag AlertaFilmão, grande filme brasileiro, o melhor filme brasileiro do ano, desparado, não vi todos que foram lançados, mas dos que eu vi, esse filme é incrível, é a história da Suelen, vivida pela Maeve Jenkins, que é uma deusa da atuação, se ela aprender inglês rapidinho e for para os Estados Unidos, ela vai estourar em Hollywood, porque ela é inacreditável, ela faz a Suelen, que é a mãe desse menino aqui, o Tiquinho, que é gay, e que faz lives dublando, montado, e ela fica muito louca, porque ela é crentona animal, assim, e aí na igreja que ela vai as amigas crentes dela, falam que tem um pastor que tira o demônio do corpo das bichas, e aí só que tem que pagar, né, para participar lógico, né, aí ela é aquelas mulheres de bem, de família, até a página 5, né, porque ela, quando precisa de alguma coisa para tirar o demônio do corpo do filho dela, ela se junta ao ex-namorado dela, que é um ladrão picareta, ladrão, e aí a moral da crente vai embora, né, porque é, tudo bem você roubar, mas ser gay, dar beijo em homem, não pode, né, então é um filme sobre aceitação, ou não aceitação, sobre uma mãe escrota, que quer colocar o filho numa história de desgaisação, e para isso ela faz qualquer coisa, passa por cima de princípio, se é que ela já teve um dia, né, e a gente fica babando no filme, porque é um roteiro maravilhoso, fotografia maravilhosa, trilha sonora linda, a Maeve incrível, é um filme que, é o filme brasileiro que deveria estar concorrendo a uma vaga ao Oscar, porque é o filme que a gente tem que mostrar por aí, que é feito no Brasil, sabe, é filme, assim, cinco claquetes, é tipo alerta, hashtag alerta filmão, mesmo.